Música Beleza pessoal, eu sou o William Roth Hoje vamos falar mais uma vez sobre Ghost Recon Breakpoint Mas antes de começarmos, já quero convidar você a deixar o seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo Não esquece também de compartilhar o vídeo com várias pessoas Compartilha nas suas comunidades, nos grupos gamers, no Whatsapp, no Facebook Onde você quiser, nas suas redes sociais Lembrando que se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever aí também para não perder os próximos conteúdos Beleza? Então vamos lá Música Então pessoal, acho que o desejo da maior parte da comunidade de Ghost Recon Breakpoint É que o game tivesse um foco um pouco maior na simulação, na verdade Inclusive eu já cheguei a fazer um vídeo aqui abordando essa questão dos elementos de simulação Cheguei inclusive a dar algumas boas sugestões Foi um vídeo que eu postei antes do lançamento do Breakpoint Mas é um vídeo ainda muito atual Vale muito a pena conferir Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês verem Após esse aqui, claro Mas, como eu ia dizendo É gigantesca a quantidade de players que gostaria que a franquia Ghost Recon ganhasse um foco um pouco maior na simulação Só que a gente sabe que a Ubisoft, a pegada dela é mais na questão do arcade Para poder alcançar o maior número possível de pessoas aí Eu particularmente acho uma pena, mas essa é a realidade Então, levando em consideração tudo isso que eu acabei de falar Nós que gostamos de jogar de uma forma um pouco mais crua, digamos assim Tentando simular a realidade nos games na medida do possível, claro Acabamos fazendo aí algumas adaptações nas nossas gameplays Uma delas é jogar sem HUD A gente sabe que jogar dessa forma fica bem mais imersivo É bem mais interessante você jogar sem nenhum elemento na tela Jogar de forma tática, jogar de forma planejada Usando estratégia militar Entrosando um squad para poder funcionar como se fosse uma equipe de fato Ou mesmo usando apenas uma arma principal Já que a gente sabe que carregar duas armas mais magazines e tudo mais Seria muito desgastante para um soldado ali no meio da selva Que precisa poupar energia e tudo mais Tem alguns games que chegam ao absurdo de colocar três armas principais nas costas do personagem Como em The Division 2, por exemplo Imagina isso, cara Imagina um soldado com três fuzis nas costas, cara O cara, nossa, ele não ia conseguir se movimentar bem nunca, cara É muito peso e mais os magazines e tudo mais Ia ficar realmente muito pesado Ele ia ficar muito debilitado A movimentação dele seria comprometida bastante, né Enfim O tema desse vídeo é algo que eu tenho visto muita gente perguntando por aqui São duas perguntas Uma delas é Como é que eu faço para jogar com apenas uma arma principal? E por quê? Bem, eu acho que porque eu já respondi aqui Que é a questão da imersão, né Jogar apenas com uma arma Eu acho muito mais interessante, né Agora vamos lá Como jogar com apenas uma arma principal, né Bem, hoje só existe uma forma de se fazer isso Que é não equipando o segundo slot de arma, ok? Isso é uma solução temporária, né Até porque muito provavelmente a Ubisoft vai colocar essa opção de se jogar com apenas uma arma numa atualização futura É algo que muitos players vêm pedindo e com certeza eles devem atender logo logo, beleza? Mas, para quem quer jogar hoje com apenas uma arma principal, essa é a única forma, ok? Só lembrando que se você já equipou as duas armas principais, não tem mais como retirar Nesse caso você vai ter que criar um novo save e nesse novo save você não equipa a segunda arma, ok? Então, desse jeito você vai passar o game inteiro com apenas uma arma principal Até aí tudo bem, né Mas essa solução é uma gambiarra, né Digamos assim E tem várias limitações Só para citar algumas, é bom lembrar que jogando com apenas uma arma Sua munição vai ser reduzida pela metade, né Basicamente Então, aí, no melhor estilo The Last of Us Façam as balas valerem a pena, né Outro grande problema em jogar com apenas uma arma É que seu nível de equipamento é baseado na média do nível dos itens em geral Que você está utilizando, né Logo, você vai ter um item a menos para contar O que torna a progressão bem mais lenta E isso é um problema Realmente isso é um grande problema Para vocês terem uma ideia Eu tenho quase 70 horas de jogo Estou no level 30 E meu nível de equipamento hoje é 42, cara Para você ver como a progressão é lenta Eu conheço várias pessoas que usam duas armas O normal, né Elas têm menos da metade do tempo que eu tenho E já estão aí com nível de equipamento 200 e tal Até mais Isso é bem intenso Felizmente A parte CSI da comunidade aí é incansável Os caras acabam descobrindo sempre uma forma de burlar isso ou aquilo Então, se a Ubisoft não deixa a gente jogar com apenas uma arma Nós vamos lá e descobrimos uma forma de jogar com apenas uma arma Se eles dificultam a progressão para quem quer jogar dessa forma O pessoal vai lá e descobre também uma forma de dibrar Como diria o Ronaldinho aí Dibrar essa situação para poder o pessoal jogar normalmente, né E aqui eu já quero deixar os meus agradecimentos ao Andrade Que é um inscrito aqui do canal Me enviou o link de um vídeo de um gringo que descobriu Vejam só Uma forma de jogar com apenas uma arma Na verdade você vai conseguir alternar, jogar com uma ou com duas, né É um esquemazinho bem legal que dá para fazer aí no game por enquanto Além disso você também vai conseguir evoluir com uma arma como se estivesse jogando com duas Isso também é muito interessante porque você não vai ficar perdendo muito tempo Igual eu acabei de falar aí com mais de 70 horas Estou no level 30 no caso Mas estou no nível de equipamento 42 Ou seja, bem lenta a progressão, né Eu vou deixar o link do cara O vídeo é em inglês Eu vou deixar aqui na descrição, beleza Então, a dica é a seguinte Você vai criar um novo save E vai equipar apenas uma arma nesse novo save, ok Quando você chegar em Arrow Você vai poder escolher a sua classe É aqui que está o esquema, beleza Você escolhe sua classe Logo acima, na extrema direita Você vai ter uma opção de pré-definição de equipamento É aí que está o segredo da coisa Lá tem até três opções diferentes de pré-definições Você vai escolher a primeira Vai deixar com apenas uma arma Na segunda pré-definição Você pode colocar as duas armas se você quiser E pronto, só isso Agora como isso vai ajudar na sua evolução jogando com apenas uma arma Então, vai ser da seguinte forma Na hora que você precisar farmar os seus itens Pegar itens melhores Você vai jogar com a pré-definição que utiliza duas armas E aí você vai conseguir itens de nível maior Mais rapidamente Depois é só passar os itens Para a pré-definição que tem apenas uma arma equipada E foi, tudo certo Beleza? Simples assim Você vai poder jogar com uma ou duas armas E ainda vai conseguir evoluir o seu personagem Da melhor forma possível Tanto jogando com duas como com uma Ok? Então é isso pessoal Se vocês também curtem jogar com apenas uma arma Acharam útil essa dica Comentem aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar o canal financeiramente Tornem-se membro Clicando aqui embaixo no botão seja membro Beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 Tornem-se membro Obrigado.